Bom dia, pessoal. Aqui é o podcast Pode Tudo. Aqui quem fala é o Carlos. Hoje nós vamos apresentar o poema Anabel Lee, de Edgar Allan Poe, na voz de Ana Carolina. Anabel Lee. Há muito, muito tempo existia, num reino junto ao mar, uma donzela que eu sabia, Anabel Lee se chamar. Donzela em que outro pensar não se via, do que ser amada e muito amar. Eu era criança e criança ela também, num reino junto ao mar. Nos amamos com amor imenso, Anabel Lee e eu de tanto amar. Com o amor que os alados serafins lá no céu ousaram invejar. E essa foi a razão de tempo atrás, num reino junto ao mar, Deu uma nuvem soprar um vento e a bela Anabel Lee congelar. Então seus nobres parentes vieram para de mim afastar, Para fecharem num sepulcro, no reino junto ao mar. Os anjos, pouco felizes no céu, começaram a invejar. Sim, eis aí a razão, todos sabem no reino junto ao mar. Deu um vento soprar na noite nublada, e minha Anabel Lee congelar. Mas nosso amor era mais forte que o amor, daqueles mais antigos, daqueles mais sábios. E nem os anjos lá nos céus, nem os demônios no mar, Não podem mesmo minha alma de Anabel Lee afastar. Pois a minha lua nunca brilha, sem trazer-me sonhos. De Anabel Lee Estrela alguma surge, mas posso sentir o olhar. De Anabel Lee E assim, noite adentro, deito-me ao lado de minha querida, Minha vida e minha noiva, no sepulcro de Almar. Em seu túmulo, junto, borbulhante mar. Provei, estou vendo.